Marçal, o Botafogo no meio da semana teve a eliminação na Copa Sul-Americana, o Botafogo sofreu a eliminação no meio da semana na Sul-Americana, você acha que isso pode ter influenciado no psicológico do time para esse confronto de hoje, o que você acha que faltou para que o Botafogo saísse aí com a vitória os três pontos? Psicológico não, acho que nós fizemos um bom jogo, o resultado obviamente pendeu para o lado do Flamengo, foram mais eficientes, mas fizemos um bom jogo, podíamos ter empatado e ganho o jogo também, então parabéns ao Flamengo que saiu com a vitória. Marçal, 17 jogos sem perder, Botafogo estava, e nos últimos dois jogos, duas derrotas, como curar as cicatrizes dessa derrota para seguir em frente em busca ao título brasileiro? Trabalhando, trabalhando, a gente tem uma pausa agora, dá para descansar, esfriar a cabeça e retornar 100%, como eu disse, empatamos em casa no primeiro jogo da Sul-Americana, infelizmente perdemos a classificação lá, hoje era clássico, nosso time jogou bem, poderíamos ter saído com a vitória, não saímos e levantar a cabeça, estamos bem ainda, estamos com uma margem grande, é olhar para aquilo que nós fizemos também, criamos gordura, nós sabíamos que uma derrota ia vir em qualquer momento do campeonato, continuar a trabalhar para evitar elas e tentar somar o máximo de pontos possíveis. Marçal, a vantagem do Botafogo ainda é grande, muita gente falava, ah, se o Botafogo venceu o Flamengo hoje, praticamente tira o Flamengo de qualquer disputa pelo título, embora já estivesse bem mais distante. Na tua visão, o Flamengo ainda é um concorrente ou é uma disputa mais com o Palmeiras? Como é que você vê o campeonato nesse momento? O campeonato brasileiro é muito competitivo, muito forte, a verdade é que nós não estamos olhando para os outros times, estamos pensando só na gente, tem ali outros times brigando ali, então não dá para nomear eles, fazer o nosso trabalho, fazer o nosso papel, tentar ganhar os jogos, que fazendo o nosso papel a gente sabe que nenhum time pode nos incomodar. Queria te perguntar também sobre a volta do Tiquinho, era algo muito esperado pelo torcedor, a gente viu que ele fez um esforço para estar ali em campo, não conseguiu estar ainda a partida inteira porque faz parte desse processo, mas como foi para vocês acompanhar esse tempo e ver que hoje ele estava relacionado e depois começando como titular? Feliz, a gente sabe que era uma lesão para mais tempo, o Tiquinho trabalhou para caramba nessa pausa para poder tentar estar nesse jogo, feliz porque voltou, teve bem, se sentiu bem também e é bom sempre ter ele no jogo. Agora a gente vai ter a parada. Na saída de campo, o PR falou em equilíbrio, que é o momento de não deixar a coisa fugir das rédeas. Você concorda com ele? O quanto essa pausa pode ajudar? Porque depois são dois jogos difíceis fora de casa, contra Atlético, contra Corinthians. Esse é o caminho para manter a coisa dominada? É, como eu disse, a gente sabe que o campeonato é longo, o campeonato é difícil, mas com certeza essa pausa vai nos ajudar, principalmente depois dessa derrota, para esfriar a cabeça, retomar as coisas natural e voltar no trabalho. Agora o equilíbrio é importante, a gente obviamente fica triste por causa da derrota, mas não nos abala. Como eu disse, criamos uma margem interessante, vamos continuar trabalhando para aumentar ela. Marcelo, como é que você lida, como é que você vê a provocação? Caso que o Bruno Henrique, por exemplo, fez numa comemoração de gol, a provocação do choro. Como é que isso, para você, como é que você enxerga isso, para você levar de boa, sendo aqui dentro da casa do Botafogo? Futebol, eu não tenho frescura quanto a isso não. Nosso time sabe perder, fez o gol dele, mérito para ele. Obviamente a gente não viu, porque é uma provocação, uma coisa, do meu ponto de vista idiota, ele podia ter comemorado o gol de uma outra maneira, fez o gol da vitória, poderia ter sido de uma outra maneira, mas a gente não se importa com isso. Esperamos também que quando isso aconteça lá também não venham arrumar confusão, porque é o estilo deles. Agora é olhar para frente, não vamos ficar com essa picuinha. Marcelo, a gente vai ter uma parada agora para a data FIFA, como importante você acha que vai ser essa parada para que o time volte para os trilhos e possa se restabelecer na competição? Entendi, a gente vai ter uma parada para a data FIFA agora, você acha que essa parada vai ser positiva para o time? Já disse, eu acho que sim, acho que vai ser bom, será a cabeça? Marcelo, boa noite. A semana foi difícil agora com a eliminação para o Defensa e hoje a derrota para o Flamengo. O Bruno Laje acabou de entrar na coletiva, não respondeu perguntas, só fez um pronunciamento e falou que o cargo dele está à disposição, que está tendo muita pressão. Como é que está o Botafogo internamente nessa semana para a sequência agora, apesar de ser líder disparado com essa declaração agora do Bruno Laje? Muito tranquilo, não tem dúvidas nenhuma. O treinador fez isso, mas acredito que não tem desconfiança nenhuma. Como eu disse, criamos margem com o Castro, com o Cláudio e principalmente agora com o Laje, tem feito um trabalho excepcional, o grupo tem total confiança nele e é olhar para frente. Você está sentindo a pressão, Marcelo? Não, o Bruno está acostumado, foi treinador do Benfica, onde são praticamente dois clubes, três clubes trabalhando para ser campeão, treinador que sabe lidar com isso e não tem pressão nenhuma. O Bruno é top. Muito obrigado, Marcelo. Sim, é só o Marcelo. Que vitória maravilhosa, deu para ver que você estava querendo muito, eu quero saber como é que está o sentimento aí do grupo depois dessa vitória na casa do adversário. E o golaço, filho? Que golaço foi ele? Cara, vencer o Clássico é muito importante, né? Diante de uma grande equipe, que o Botafogo está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, é, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e vencer uma grande equipe e muito feliz por ter marcado esse belo gol. Como eu falei, na minha estreia em 2019 eu fiz dois gols e justamente naquele gol ali, e hoje fui premiado mais uma vez. Então, agradecer sempre a Deus por estar sempre comigo nos momentos importantes. Você tentava demais, você fez dois hoje, você fez um de cobertura e também foi outra pintura. Ah, sim, é uma jogada que a gente sempre treina, de bola em profundidade. Um timezinho um pouquinho ali do Lelson, que ele abaixou a cabeça e eu corri, mas é importante e vencer. Bruno, esse é um Clássico cheio de rivalidade. Acho que não à toa hoje a gente teve um clima aqui que parecia uma final. Vocês tiveram dificuldade para chegar, a torcida do Botafogo fez uma grande festa também. A comemoração ali com a Provocada também faz parte desse contexto? É, chegamos meio conturbados ali, mas conseguimos chegar bem, graças a Deus. e não é uma provocação de querer gerar qualquer tipo de briga. Eu não sou o primeiro jogador que comemorou assim, então, como eu falei, respeito a instituição do Botafogo e ficou só ali dentro de campo, que não seja uma coisa para poder extrapolar e ir para fora. O futebol é isso. Valeu, obrigado. Obrigado.